Música Existem cerca de 80 tipos de doenças relacionadas ao sono. Por conta disso, hoje existe uma nova especialidade, a medicina do sono. O Instituto do Coração do Estado de São Paulo, o INCOR, possui um laboratório do sono que realiza tratamentos, estudos e pesquisas sobre essas doenças e a relação delas com as patologias do coração. Doutor, como é que funciona o laboratório do sono? Pois é, o que a gente faz aqui é um exame chamado polisonografia. Então, o paciente vai passar a noite monitorizado com vários fios para saber se ele tem algum distúrbio do sono. A doença mais comum que a gente investiga aqui é a apneia do sono. Quer dizer, a pessoa vai dormir, tem uma garganta estreita e quando dorme, além de roncar, que é o barulho, ela para de respirar, ela engasga. A apneia do sono é uma doença muito comum e que está muito relacionada com problemas cardíacos, que é o que a gente estuda aqui. Patologias como a apneia do sono, além de fazer com que a pessoa durma mal, pode causar depressão, sonolência, cansaço e risco de morte súbita, entre outras complicações. As doenças do sono estão ligadas ao estilo de vida da nossa sociedade. A obesidade e o sedentarismo são fatores para desenvolvê-las. O laboratório do sono do INCOR também realiza pesquisas, como esta que as doutoras Flávia e Vera irão explicar sobre estudos fisiológicos de segurança. Então, essa pesquisa, na verdade, é uma tese de doutorado que a gente avalia o efeito agudo do CEPAP, que é o aparelho que trata a apneia do sono, no desempenho do coração. Então, essa nossa pesquisa em indivíduos com a cardiomiopatia hipertrófica, que é uma hipertrofia do coração, é uma doença genética transmitida por herança familiar. Conforme o indivíduo vai crescendo, vai aumentando, avançando a idade, essa hipertrofia pode aumentar ou não, mas, em geral, ela aumenta. O Luciano participou da pesquisa e nos conta sobre a sua experiência. Eu tenho problema na família. Tenho um irmão meu com 40 anos, ele faleceu de infarto. Aí a médica pediu para que todos os filhos fizessem o exame. E a gente fez, e eu e mais uma irmã minha constatou que tem problema. Mas durante o sono, o senhor não sente nada? Não, não sento. Graças a Deus, não tenho problema nenhum. Não ronca? Não, até o momento, a mulher não reclama, né? Um laboratório como este exige a atuação de uma equipe multidisciplinar, com fonoaudiólogos, epidemiologistas, dentistas e fisioterapeutas. O ambulatório do Incor atende cerca de 20 a 25 novos casos por semana das doenças relacionadas ao sono. O laboratório recebe quatro pacientes por noite, de domingo a domingo. Então, se você estiver roncando alto, estiver incomodando as outras pessoas, se você tiver cansaço ou sonolência durante o dia, procure ajuda, porque você pode ter apneia do sono. Música